Andamento, andamento, andamento do Congrande Xê Andamento, andamento, andamento do Congrande Mostra Xê ué essa música de que? Ué essa música do Skateau que eu ainda não viste? Nada ué, não me vê Ué ligue então o Bluetooth É pau Ya ué ligue então também Oie Mexi todos O Skateau É somente no beat Andamento, andamento Andamento, andamento Andamento, andamento Não sabe de que você cantar oревão Agora a todos nós sabemos como é que a gente tem se roupe Assim, assim E aí Andamento, andamento Andamento do Congrande Xê Andamento, andamento Andamento do Congrande Mostra Andamento, andamento Andamento do Congrande Xê Andamento, andamento, andamento do Cão Grande, mostra Tamo bem pousado, faltou realmente roupa, não já fomos mora Não deixe conta se você brincar, leva da boca, rompe todos os homens verdes Outra vida em zona verde, tatuagem no copé pôr e verde Andamento do Cão Grande, assina em baixo que agora os cachorro Moma no samba e crani Andamento, andamento, andamento do Cão Grande Andamento, andamento, andamento do Cão Grande, mostra Andamento, andamento, andamento do Cão Grande Andamento, andamento, andamento do Cão Grande, mostra Aioe, profissão, paternala e online Todos os caras milhares do chão e nem o canto Andamento do gato, não trouxe o andamento do Cão Grande Mulher roda merda de chocolate, mulher baixinha merece cana Pra crescer mais, pra crescer mais O Matrix sabe disso, Ana Maria sabe disso Zé Blói sabe disso, Edson Mendes sabe disso O Segreto sabe disso, O Cobrão sabe disso Placa Negra sabe disso, A.U.F. sabe disso O De Chene sabe disso, o Blogger sabe disso Che, 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 Edson Mendes Andamentu, andamentu, andamentu do Congrandi, mostra Esse é soto dos Black Fashion Atofei o tipo Sefi, deixo minutas em greve, assumo o tipo Nanotrick, no topo da minha cara me aconfite Sou bonito, tô na moda, não me curto esqueça Quando andamento do Congrandi, vou deixar cair artista, até pra matar vida eu sou terrorista Me falaram pra parar, como é que eu vou parar? Mas se bala tá na câmera, por que é que eu não posso disparar? Por falta de respeito, vou encender a nova escola Outras damas me ligam, mas a tropa nunca dá bola Mexe tudo, do futuro pro mundo Com meu sou mexido, eu amo mais que tudo Levo damas com andamento, meus damas vocês tão lento Nós temos talento, que me falta é só dinheiro Que pra chegar tá lento, Black Fashion Andamento, Andamento, Andamento do Congrandi, mostra Andamento, Andamento do Congrandi, mostra